Meu marido fala que quer me ver com outro, assiste pornografia, eu me sinto traída, 24 anos de casados e ele ainda é pastor, não sei que pastor é ele, sinceramente, não quero mais isso para minha vida, me ajudem. Ó, vou só pedir uma coisa, por favor, se você lembrou de um pastor agora, esse pastor precisa receber esse link, sabe por quê? Eu quero chamar uma atenção aqui a te responder isso, nós estamos aqui, tem gente que fala, puxa saco, não, eu sou filha mesmo, estamos aqui com uma, para mim, a maior referência no Brasil em saúde familiar, para mim, ele, a pastora Rose, é essa a maior referência no mundo. Nós estamos aqui com alguém que tem mais de 30 anos ajudando pastores, é comum encontrar pastores que se perdem no caminho? É comum, é comum, é comum. Então, né, eu quero só pedir isso, às vezes você não é um pastor, não é um líder, ok, o importante é que você está aqui evoluindo, mas manda para um pastor, porque eu vou responder sobre isso, eu quero que você envia agora o link aqui do YouTube para um pastor. A verdade é que é assim, os desejos, eles vão existir a partir de um estímulo, então o desejo de um marido ver a mulher se relacionando sexualmente com outro homem, teve um estímulo, não foi uma nuvem, não foi uma brisa que caiu do céu, né, não, teve um estímulo. E como o pastor já revelou, foi a pornografia, muito provavelmente. Mas o que eu quero chamar a atenção? Os estímulos que você recebeu antes da conversão, que ficaram lá no seu registro inconsciente, porque foi de forte impacto emocional, e tudo aquilo, pastor, que a gente faz assim, o nosso cérebro tende a registrar, né, então a pornografia normalmente faz isso, ó, é tão nojento que a pessoa, por mais que ela pode ter tido algum estímulo de excitação, ela vai ficar impactada. Então todo estímulo vai gerar inconscientemente, vai movimentar os nossos neurônios espelho, que é você querer reproduzir aquilo, na maioria das vezes o ser humano, seja o que for, alguém tá comendo algo do seu lado, e aquilo, a pessoa tá com um comportamento que tá bom, inconscientemente você vai querer reproduzir. Você vai ficar alguns dias pensando naquele pudim, naquela, e vai querer experimentar. E aí, o que que eu quero dizer pra você? Entenda, esse desejo de ver a sua mulher com outro homem, ou esse desejo de ver o seu marido com outra mulher, ele não procede de Deus. Biblicamente, e daí eu vou falar da Bíblia, mas vou falar da sexologia. O sexo é dois que se tornam um. Dois que se tornam um. Homem e mulher casado, e tem o Espírito Santo no negócio. Porque o prazer não, como se diz, não corre com a presença do Espírito Santo, não. Dentro do casamento, não. Mas o que que você precisa entender? É dois, é inegociável esse tipo de desejo. E o que fazer com esse desejo? Primeiro, é ter uma conversa sincera. Eu me lembro em uma fase muito delicada da minha vida, há pouco tempo atrás, sei lá, um ano, dois anos, que o pastor José falou assim, ó, vem aqui, senta, conversa, tudo precisa ser conversado. Cara, tem coisas que a gente já sabe, mas não faz. Tem que conversar, chama a pessoa, senta, olho no olho, com muito carinho, e fala, ó, não gosto dessa conversa, isso não pode existir. Mal a gente corta pela raiz. Exatamente. Tá? Desejos, eles podem acontecer. Tem homem que ama a mulher, mas às vezes é tiçado por alguém de fora. Cara, você sabe que ele não pode alimentar aquele desejo, ele vai cortar. Eu não sei se foi Martinho Lutero, quem foi, eu já disse isso daqui. Ele fala o seguinte, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que ele pouse na sua cabeça e faça ninho. Entendeu? Olana, pode deixar um pouquinho mais eu falando com ela aqui, entendeu? Tem pessoas que aceitam que o pensamento pouse na cabeça, faça ninho, choque seus ovinhos e se multiplique. Aí acontece, ó, vira isso daí, ó. O cara querendo ver a esposa se relacionando com uma outra pessoa. Então, isso é inconcebível pra qualquer um. Agora, quando se trata de um pastor um pouco mais sério. E tudo o que a mente pensa se torna ação. Por isso é importante, enquanto esse marido tá desejando isso e tá falando isso, porque tem as falas do sexo. Enquanto isso tá na fala do sexo e você ainda não cortou, você tá deixando uma brecha aberta. Então, é legal chamar esse marido, não no momento sexual, mas de preferência antes, sentar. E vai ser uma conversa que talvez essa mulher vai sentir vergonha. Mas é melhor você sentir vergonha de cortar o mal pela raiz do que sentir vergonha de ir lá na frente e ter praticado o pecado. Então, chama ele, olha nos olhos e fala, ó, deixa eu te falar, essa conversa não é de Deus. Não quero mais, eu quero o seu respeito. Isso não vai acontecer. Corta. Mas corta numa conversa sincera. Porque tudo que assim a nossa mente pensa, assim será. Então, vigia aí. É, porque às vezes a mulher, naquela de, poxa, será que eu vou entristecer e tal, e acaba se desrespeitando e entristecendo o Espírito Santo. Muito. Não é não? Tem uma outra pergunta aqui que é um pouco recorrente. Nesses últimos dias, eu tenho recebido mais de uma vez. Ô, pede pra mim, você que tá aqui. Pede pra eles trocar a cadeira dela aqui pra mim. Não, pastor, a cadeira já tá boa. Foi esse lá que caiu no chão, que você estava na água. Ela não tá baixando? Não, parou de baixar, parou, parou. Então tá, beleza, então. É só o celular aqui. Tá, então olha aqui, ó. Tem uma pergunta aqui que veio mais de uma vez dessa semana pra mim, ó. Fico longe do meu marido 14 dias. Às vezes é caminhoneiro, coisas assim. Ou piloto de avião, essas coisas. Fico longe do meu marido 14 dias. Ou então trabalha na plataforma da Petrobras, onde ele fica 15 dias lá e 15 dias em casa. Podemos fazer sexo pelo WhatsApp? É pecado? Ó, isso é muito sério, tá? Eu acho que ela falou que tá legal, tá legal. Tá legal. Não baixou mais não. Obrigado, viu, Rafa? Obrigado, Rafa. Tá. E a Thaia é curada. Ela senta bem, a Thaia senta ali rapidinho no chão. Ela tá bem. Ó, pastor, essa coisa de fazer sexo à distância, ou de casais que vivem distantes. Virtualmente. Virtualmente. É delicado, tá? Eu vou dar a minha humilde opinião. Talvez alguns concordem, outros não. Eu tô aqui também pra aprender. Mas antes de eu responder, eu quero te pedir, por favor, de novo, eu sou insistente com coisa boa. Sabe? Porque eu sei o quanto é relevante esse papo e quantas pessoas precisam ouvir. Você pode ser canal de transformação numa família. Então clica aqui e envia agora pra alguém. Pelo menos cinco pessoas. Rapidinho você faz isso, tá bom? E se você também tá assistindo e quiser printar e depois postar no seu Instagram, que você tava aqui com a gente, isso também é legal, que outras pessoas podem ver. Mas o sexo virtual, o sexo à distância. Olha, primeira coisa, esse casal precisa estar muito alinhado com as regras. As regras sexuais. Casamento que não tem regras sexuais, que tudo é muito solto, que não tem limites. O que não tem limite tem desorganização. Então quais são as regras? Existe algo que eu sempre ensino pros casais, com muito carinho. O casal tem que ter uma palavra ou uma frase-chave pra demonstrar pro outro que a situação tá delicada. Que o desejo tá muito forte, que está sendo tentado. Então eu sempre indico pro casal, crie ali entre vocês uma frase pra dizer que você tá precisando do outro sexualmente. Porque uma coisa é o desejo, outra coisa é a necessidade. E adultos que tem uma vida sexual que deveria ter casados, ele vai passar por uma situação que às vezes o outro não tá afim. Mas um vai ali se esforçar pra satisfazer o outro e isso é casamento. Quando um tá distante, né, pastor? Quando um tá viajando, quando um tá trabalhando, o ideal é o quê? Seria bom se não ficassem longe. É por isso que 1 Coríntios diz que o corpo da mulher é do homem, que só pode se abster sexualmente por mútuo acordo e por pouco tempo. Então o ideal seria não ficar longe. Ficou longe? A melhor opção que eu encontro, dos menores, dos males, é fazer uma ligação de vídeo com o horário marcado. Como assim? A mulher vai entrar pro quarto, vai trancar a porta, né, põe uma lingerie, liga pro marido. Por que ligar, Ari? Pro marido ver você de lingerie, linda lá, depois tira o sutiã, faz uma gracinha. Porque não vai ficar gravado. Porque não vai ficar foto. Tem mulher que manda nudes. Eu respeito cada um com o seu quadrado. Eu não indico. Porque se um filho pega, se alguém pega, se some... Já aconteceu de vazar, sabe? Por exemplo, já aconteceu, não por maldade, mas às vezes o pai esqueceu, né? A mãe esqueceu de apagar ou esqueceu de guardar, entendeu? E aí o filho pega, não é? E aí... Ou então, por exemplo, uma pessoa maldosa pega, grava isso. Eu conheço... Eu conheço um cara que fez uma chantagem. Pegou isso, acho que, sei lá, guardou. Depois chantageou. Então, é muito perigoso isso, né? É perigoso. Então, é o que você falou. Se fotografa, se filma, beleza. Mas só que vai correr esse risco. E se isso vai pra internet, hoje, rapidamente vira uma bagunça. E aí vai ter aquela pessoa que vai falar assim, Pastor Josué. Ai, Ariane, então você tá mandando meu marido se masturbar? Você tá falando pra minha esposa se masturbar? Gente, peraí. Presta atenção, tá? Só pra gente esclarecer. Quando eu digo que essa é uma das últimas opções... Eu tô falando de um cara que ele acorda todo dia com ereção porque ele é saudável, mas ele vai ficar 15, 30 dias sem ejacular. Esse cara pode chegar a ter febre. Ele pode chegar a ter dor na bolsa escrotal. A gente chama... Tem um nome específico pra isso. Isso é sério. A gente tá falando de um cara saudável que ele acorda todo dia com ereção. Que, como a gente já disse da ereção da manhã, não vou nem entrar nisso que não dá tempo. A gente entra no decorrer aí. Mas aquele homem, ele tá passando por uma situação de desejo que, infelizmente, ou ele liga de vídeo pra mulher no horário marcado, ou ele vai se masturbar. E ele vai se masturbar. De filografia. É isso. É isso. E ele não vai se masturbar pensando no boleto. Pensando na empresa. Ele vai se masturbar vendo outra mulher. Se conectando com algo irreal. Com algo extremamente adoecedor. Então, assim, de todos os males, eu sugiro, né, que o casal ali... E aí eu vou dar até uma dica. Pode, pastor? Sim, claro. Não vou ser expulsa. Não? Brincadeira. A gente tem uns produtos que auxiliam muito. E tem o ovinho. Então, assim, dá de presente o ovinho pro seu marido, que vai viajar com o gel deslizante, o egg. É um ovinho muito legal pro seu marido ali, quando te ligar, ter ali um escape. Porque o homem que se masturba, pastor Josué, que tem essa prática, normalmente ele desenvolve ejaculação precoce. Não é uma regra, tá bom? Mas o homem, quando ele se masturba, ele põe força demais ali na mão. E aquela força que ele coloca na mão e aquela velocidade, a vagina não vai ter aquela força nem aquela velocidade. Nem aquela pressão, né? Nem aquela pressão, isso. Então, às vezes ele vai pra penetração e não tem aquele prazer, porque ele acostumou inconscientemente ao sistema dele de prazer com uma pressão da mão. A vagina não vai ter aquela pressão, né? Então, assim, o ovinho dá uma aliviada ali, ajuda, é bem legal. Depois eu vou pedir pro pastor deixar o link lá. O pastor tem o link lá. Você entra na loja online, a gente envia pra sua casa. Eu acho que eu devo ter o link aqui. Enquanto você vai falando, aí eu vou ver o link aqui. Isso, pega o link e manda. Você pode solicitar pelo site. Eles enviam, a gente envia pra sua casa, é uma loja online, não tem segredo. E tem que ter o gelzinho. Então, é o ovinho. Tem aí, fácil? Se tiver, pega lá pra mim. É o ovinho e o gelzinho pra colocar dentro. E pra mulher, né? Que tem mulher que fala assim, ah, então meu marido vai ter um ovinho lá, vou ligar de vídeo pra ele. Mas e eu, Ari? É claro que, gente, isso é uma situação delicada. Só quem passa por isso sabe, né? Um marido que é fiel, que anda segundo a palavra, fica 30 dias sem sexo, 40 dias. Às vezes a mulher tá no pós-parto. Às vezes a mulher passou por um procedimento cirúrgico, né? E os hormônios não entendem tudo não, meu povo. Então, nesses casos, eu sugiro que o homem se conecte visualmente com a esposa, olhando os seios dela, olho no olho, olhando a nudez da esposa, da mocidade dele, por vídeo. E aí, ó... Faz o seguinte, ó. Pega a bolsa daqui a pouquinho, mas mais pro final... É, pro final. Pra deixar o pessoal bem curioso. Mostra só a bolsa pra... Só a bolsa. No final eu mostro. Isso, no final ela vai... Ó, ó, ó. Aqui é que nem o homem da cobra. Abra a caixa pra ver o que tem. Ó, ó, que aqui tem muita coisa. Vou deixar pro final, pro final. Aí, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A Alina vai explicar direitinho. É... E pra você... Você não pode sair daí. A Alina falou uma coisa muito importante, porque às vezes... Outro dia eu respondi isso pra uma senhora que tava preocupada. Eu falei, vocês se pertencem. Entendeu? Vocês se pertencem. E é melhor você resolver assim do que deixar o seu marido. Começa vendo pornografia, masturbando, daqui a pouco chama uma garota de programa pro quarto. Esse cara não teme a Deus. Entendeu? O mesmo temendo a Deus, se ele tiver um momento como o Davi lá de fraqueza, ele vai pro lado errado. Enquanto... Aqui não. E não pensa que tudo se resolve só com oração. Você não pode espiritualizar. O que não dá pra ser espiritualizado. Quando Deus viu Adão sozinho, não é? Ele não disse assim, ora que passa Adão. Fala, não, não. Vou fazer uma mulher com tudo o que ele precisa pra ter prazer com ela. Entendeu? Então Deus não espiritualizou aquilo que não dá pra ser espiritualizado. Ok? Uau, verdade. Então, aqui ó. Essa pergunta é bem interessante. A esposa pode dançar pra um marido? É pecado? Oh, coisa boa! Então, a dança, se a gente for primeiro pro âmbito bíblico, né? Ela sempre envolvia celebração. Então, se o sexo é a celebração do casamento, a dança é super saudável. É um envolvimento. Pensa o marido olhando a mulher se movimentando ali com pouca roupa ou com uma lingerie pra ele. Isso é lindo. A minha única preocupação, com muito carinho que eu digo, né? É que essa mulher tenha cuidado com a escolha da música. Se a gente for olhar pra questão... E o que você fala da dança do ventre, por exemplo? Então, a questão é... Busque a letra, né? O ritmo é legal. É uma dança legal. Movimentação de quadril é legal pra gente trabalhar a força da pélvica dessa mulher. Normalmente, uma mulher que movimenta muito a pélvica é uma mulher que vai ter uma vagina ali mais rígida, mais apertadinha, mais forte. Vai ter menos risco de incontinência urinária. Porque tem mulher que espirrou sai xixi, tossiu sai xixi e tem toda essa questão. Mas ter o cuidado com a letra, pastor. Porque, biblicamente, a música era usada até pra expulsar demônio. Ela era usada ali na época de... Davi tocando a harpa no palácio. Isso. Então, eu tenho muito temor com a letra. Mas uma dança pro marido... Minha querida, vem comigo que eu te ensino. Segue eu lá no Instagram. Eu ensino a mulherada no Papo Calcinha. É muito legal. Vem, aprenda. E não tem que ser dançarina. Você tem alguns movimentos básicos que você pode fazer ali. Com uma lingerie legal. Eu ensino todas as dicas. Evolua, sabe? Porque eu ouvi o senhor dizer uma coisa. Talvez o senhor não sei se vai se lembrar. É porque eu sou filha, né? Eu fico ouvindo, assim. Mas ele falou assim, você pode amar pudim. Mas se você comer pudim de manhã, de tarde, de noite, 5 anos, 10 anos, você vai enjoar. Vai ficar, assim, uma sensação. Tipo, eu já sei como acaba. Já sei como começa. Então, é legal você fazer algo especial. Uma dança é super legal. Super indico. Agora aqui também, ó. Estou entrando na menopausa. 45 anos e não sinto nenhuma vontade de ter relação. É normal? Então, é normal ter uma mudança hormonal que talvez te gere um desânimo não só para o sexo, mas para a vida. Aquele sono fora de hora, aquele calor que não dá para explicar muito. Acontece. Isso acontece, pastor? Vou até falar para você que está aqui, mulherada. É, mais uma vez, né? De repente, você conhece alguma mulher aí que está no pós-parto, passando pela situação do câncer, tá? Ou até mesmo essa mulher que está na menopausa ou fez esterectomia total. Situações de diabetes também. Mulheres com diabetes. Ela pode ter uma queda na libido e automaticamente ficar mais sequinha. Então, a mucosa da vagina, que é a parede, vai ficar seca. Pode ter uma atrofia de clitóris, uma atrofia de canal vaginal. Então, além de não ter vontade, além de não ter desejo de não lubrificar, ainda sente dor. Tem mulher que, no período da menopausa, depois de uma relação, ela tem sangramento. Leve raginhas de sangue porque feriu a mucosa da vagina. É porque não tem lubrificação. Exato. Aí, o que a gente entra para instruir essa mulher? Ari, é normal? Não, não é normal você se entregar. Menopausa não é o fim do mundo. Câncer não é o fim do mundo. Minha filha, você vai vencer isso aí. Você vai vencer em nome de Jesus. O pós-parto vai passar e aí você vai lutar com as armas que pode. Qual as armas que você pode usar hoje, que são, assim, fundamentais para essa mulher continuar viva sexualmente? Primeiro, é cuidar da alimentação. Então, assim, qualquer mulher tem que cuidar da alimentação. Mas essas mulheres, elas têm que ter muito cuidado com a alimentação, que influencia muito no pH da vagina. Muito. Então, açúcar evita e outras coisas que a gente nem vai entrar. Segunda coisa, pastor, exercício físico. Tem gente que fala, eu não tenho tempo. Não. Qualquer mulher tem que fazer. Mas é esse grupo de mulheres. A paciente de oncologia que está em estado de químio, a gente sabe que não dá. E rádio não dá. Mas a mulher na menopausa, pastor, tem que fazer exercício. Tá? Então, exercício físico. E aí, a gente entra para as questões mais profundas. Que é a fisioterapia pélvica. Que é o exercício íntimo para ter uma pepeca vascularizada. Não ter atrofia de canal. Não ter atrofia de clitóris. Né? Ter um clitóris ali enrigadinho para ter orgasmo. Para ter libido. E aí, entra para a questão dos produtos. Que a gente fala no final. Ótimo. Os produtos ajudam muito. Viu, pastor? O Bullets. Que é um massageador. Para a gente vascularizar aquela região. Para as situações de mulheres que já têm atrofia. Tipo, óh, entrei na menopausa com um mês, três meses, atrofiou tudo. Não estou sentindo. Não sinto clitóris. Sinto dor. Aí, tem que trabalhar a fisioterapia com o maridão. Então, por isso que é muito importante essa fisioterapia pélvica, né? Fisioterapia pélvica. Fisioterapia por vibração. Exatamente. É muito importante. E a maioria não conhece. Eu, você acompanhou até uma pessoa próxima de nós que o casamento acabou por causa... Como é que chama de... Ejaculação precoce. Não, não. Ejaculação precoce. Não. Foi vaginismo, né? Vaginismo. Vaginismo. Sim, 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 sim. Eu vou falar um pouquinho sobre... Porque, infelizmente, por exemplo, nós temos recebido casais que vêm da Deusa e Amor. Casais que vêm daquelas outras igrejas mais tradicionais e rígidas. E essa rigidez vai para o campo sexual também. Vai. Então, às vezes, as pessoas arrastam uma vida sexual inexpressiva, não é? Problemática, sem nunca procurar ajuda. E, às vezes, o casamento acaba também. Acaba. Acaba. Vamos falar um pouquinho sobre o que é e como é importante buscar essa fisioterapia pélvica, às vezes, para resolver isso, né? Para resolver, é. O vaginismo, ele é considerado uma patologia, uma inadequação sexual. Não é frescura. O vaginismo é uma condição onde a mulher tem o músculo puboco-oxídeo, que é uma musculatura, é o fundo. A gente não tem o assoalho do carro, né? O fundo. Esse é o nosso assoalho pélvico. Para quem não sabe, é um conjunto de fibras musculares que segura o intestino, mexiga, né? Tanto do homem quanto da mulher. Mas quem sofre de vaginismo é a mulher. Quando a mulher sofre de vaginismo, ela tem uma contração involuntária tão forte desse assoalho pélvico que não entra nem um cotonete. O cotonete que a médica usa para colher prevenção não entra, não é frescura. É claro que cada caso é um caso, né? O vaginismo, ele pode ser primário, pastor. Então, aquela mulher que nunca conseguiu ter uma relação desde que casou. Mas também existe vaginismo secundário. Vaginismo secundário é quando é aquela mulher que ela já teve relação. Ela tinha uma vida sexual ativa, mas aconteceu algo e ela desenvolveu vaginismo. Mesmo que ela não é mais virgem, não tem o ímã, pastor, fecha. Não entra nada. E aí tem médicos que vão dizer, relaxa e abre a perna, usa lubrificante, vai passar. Não, gente. Vaginismo é coisa séria. Vaginismo é uma situação que precisa ser tratada por três profissionais, viu, pastor? Eu sempre indico. Eu atuei em ambiente clínico há mais de sete anos. Eu atendi várias mulheres com vaginismo. E uma coisa eu posso te falar. Em todas as experiências que eu tive de âmbito clínico, graças a Deus. Quem seguiu as orientações se viu livre disso. Tem cura para o vaginismo, né? Isso que é legal, é que as pessoas precisam entender. O marido tem que entender, a mulher que tem cura. Tem cura. Mas tem que ir atrás. Tem que ir atrás. E é legal, a mulher que carrega essa condição, é. Mas é legal ir os dois. É legal os dois buscar ajuda, os dois não desistir. Esses dias eu falei para um amigo e ele até entendeu. Esse meu amigo era um cara muito inteligente. Ele fala cinco idiomas, é muito preparado, né? Ele falou assim, pô, mas pô, ela vai começar a fazer terapia. Você acha que eu devo acompanhá-la? Falei, rapaz, isso é como fazer dieta. Quando o marido ama a esposa e ela vai fazer uma dieta, o que ele faz? Faz uma dieta junto. Por quê? Porque aí os dois vão se alimentar da mesma forma, vão seguir a mesma orientação do nutricionista, porque ele quer ver o bem dela. Então, se você quer ver o bem do casamento, acompanha a sua esposa. E é muito legal quando o marido vai junto. Às vezes até o próprio marido procura o médico da área, sei lá, o especialista da área. Isso é muito legal. É, e assim, eu vou continuar explicando sobre vaginismo, mas vou pegar um gancho do que o pastor disse, tá? O marido acompanhar a esposa e vice-versa. Eu estava compartilhando, não sei se o senhor se lembra, a gente conversando lá, a pastora Rosa, todo mundo ali. E eu falei de um casal que eu admiro muito, que eu fiz um podcast com ele, com o pastor Marcelo, Marcelo Toshi, de Araçatuba. E ele falando, né, que ele começou a fazer exercício, ele perdeu acho que 30 quilos, não sei. Começou a ficar forte, e aí ele falou, e percebeu que ele estava distante da mulher fisicamente. Que a mulher estava ficando para trás. Que ele desenvolveu ali hábitos e um estilo de vida que a mulher não estava acompanhando. E ele parou. Foi lá na mulher e falou assim, ó amor, eu mudei a minha vida, agora você viu tudo que aconteceu. E eu quero você do meu lado. Se você não for comigo nesse novo estilo de vida, nessa nova fase, eu vou voltar e vou ficar onde eu estava. Porque eu não vou ficar distante de você para não me perder. Então a mulher despertou, foi com ele e hoje os dois, né, estão firmes e fortes. Então é acompanhar. Exatamente. E eu digo sempre para os maridos, né, os pastores que eu dou mentoria. Cara, a sua esposa não pode ficar aquém da sua evolução. Se você está progredindo, avançando, crescendo, a sua esposa tem que te acompanhar. Senão daqui a pouco você vai querer trocar de esposa. Quando na verdade você deveria estar fazendo um investimento na sua esposa. É, porque tem uns caras que investem tudo em si e não investem na esposa. E lá na frente a esposa está atrás. Claro, ele não investiu nela. Então o marido sabe, o marido inteligente, fala, não, vamos comigo. Certo? Se eu vou fazer academia, eu quero estimular você também. Se eu vou fazer um curso, pô, vamos fazer também. Faz um também. Vamos juntos. Exatamente. Por quê? Porque aí os dois crescem juntos. É terrível quando você olha para um homem e você percebe que ele foi embora e a mulher, coitada, está lá atrás. Mas a culpa não é dela. A culpa muitas vezes é do homem que não entendeu que deveria ter investido tanto na esposa quanto ele estava investindo nele, não é? Uau, que forte. Pastor, só para a gente concluir sobre o vaginismo, mas eu quero pedir uma coisa. Você que está aqui, escreve aqui embaixo. Toma uma decisão. Eu acho o hábito de escrever muito espiritual, sabe? Assim, a gente pensa e escreve. Você vai trabalhar com dois movimentos cognitivos de evolução. Então escreve aqui, ó. Hoje eu decido investir mais no meu conge. Escreve aqui. Hoje eu decido investir mais no meu conge. Porque às vezes é isso. Você está investindo em você e não no conge. Mas só para concluir sobre o vaginismo, né? Então tem cura para o vaginismo. Ari, o que fazer? Quais são os três profissionais que vão ajudar esse casal, né? A cancelar, anular esse vaginismo, né? Havia uma cura. Aconteceu uma cura. O primeiro é da área da psicologia ou da psicanálise. Alguém que vai tratar a raiz emocional. Que vai buscar de onde vem esse vaginismo. Então tem que trabalhar questões das emoções. Questão da saúde mental. O segundo é o sexólogo. A sexóloga. Alguém que vai trabalhar o desenvolvimento sexual. Porque às vezes, pastor, aquela mulher que tem vaginismo, ela não consegue tocar no pênis do marido. Ela tem nojo, ela tem vergonha, ela tem medo. Como que ela vai se deixar ser penetrada? Deus criou a mulher com a vagina completamente capaz de ser penetrada. Mas a mulher com vaginismo não acredita nisso. Então ela tem uma distância. Então o sexólogo, o especialista em sexologia clínica, vai trabalhar o desenvolvimento sexual dessa paciente. E o terceiro é o fisioterapeuta pélvico. Então a fisioterapeuta pélvica que vai trabalhar as fisioterapias específicas. Aí vai trabalhar, tem todo um, como se diz, um cronograma para ele ir desenvolvendo. Mas tem cura, tá? Então se você conhece alguém com vaginismo, ou se você está aqui e está nessa condição, procure ajuda. Tá bom? Procure ajuda, porque tem cura sim. Tem uma outra pergunta aqui que diz assim, ó. Meu marido conhece a palavra, mas está afastado. E está no nível alto de ansiedade. E com isso está se masturbando no banheiro de quatro a cinco vezes no dia. Mesmo eu pegando, ele nega. Precisamos de ajuda. A masturbação, ela é naturalmente consequência de um vício em pornografia. Até porque a pessoa não se masturba pensando, como você falou, nas cataratas do Iguaçu. Não é verdade? Então, ele tem que alimentar sua mente. E na maioria das vezes, alimenta com a pornografia, né? É. Assim, essa situação aí, pastor, cinco vezes por dia, alguém que está com esse vício, mesmo que seja uma vez por dia, nós estamos falando de uma dependência. E quando se trata do âmbito de dependência, é necessário psiquiatria, não só psicologia. É, porque muitas vezes, por exemplo, eu ouvi falar de um homem que se masturbava tanto, que o pênis ficava em carne viva. Então, ele precisa até de medicação, né? Eu atendi uma moça que, nossa, isso mexeu muito comigo. Uma moça jovenzinha que foi, casou virgem, pastor. Foi muito, a mãe prendeu muito, assim, a mãe educou da maneira dela, né? Mas, quando ela acasou e descobriu o sexo, o marido ia trabalhar e ela se masturbava o dia inteiro. E quando o marido chegava, ela não queria. Ela feria a vulva dela, feria o clitóris, feria tudo. E foi uma... Bem no começo, assim, eu estava, tinha recém terminada, concluída a primeira formação. Foi muito forte para mim. E, assim, ela me segue até hoje, uma gracinha curada. Mas, assim, foi um processo que foi aquela coisa de prendeu, prendeu. Esse caso, ela teve uma evolução clínica comigo, mas eu pedi para ela passar para um psiquiatra. O psiquiatra entrou em contato comigo, conversamos por telefone e foi necessária medicação. Cada caso é um caso, ok? Então, se você está aí e é viciado em pornografia, eu vou dar duas dicas. Primeiro, eu já disse, cuida da saúde mental, psiquiatra e psicólogo, que é a primeira dica. A segunda dica, eu venho para o SOS Casamento. Não sei se o senhor já falou aqui, mas o SOS Casamento é uma casa de recuperação de casamentos. que está aqui em Bragança, próximo à Bragança, que tem auxiliado muitas pessoas nesse processo de cura e libertação, tá? É realmente uma experiência que transforma completamente o casamento. Mais de 80% dos casais que passam por aqui sofrem, realmente, a experiência de ter um casamento curado, transformado, né? Então, assim, eu acho que no decorrer a gente vai falar bastante aqui da SOS, mas é importante conhecer. Inclusive, nós estamos lá, eu vim de lá agora, né? Nós estamos com 34 casais lá. Uau! Hoje e amanhã foi uma manhã extraordinária. Uau! E eu falei muito sobre esse assunto. O Léo está colocando aí o WhatsApp, se você quiser entrar em contato para fazer sua inscrição para o próximo SOS, tá? Pastor, e há pessoas que pensam que o SOS, por ser uma casa de recuperação de casamentos, que você precisa estar sangrando, cheio de problema, né? Com algum vício para ir lá. Não, meu povo! Não espera. Não espera estar em crise para viver essa experiência. É claro que a ideia é ajudar casais que estão sangrando, né? Mas, assim, se você percebe que pode evoluir, que tem uma área frágil, vá! Mesmo que seja área financeira, paternidade, lá é trabalhado tudo. Tem uma equipe especializada de profissionais, de pessoas ungidas, separadas pelo Senhor para te acolher e te instruir. Tá bom? Já chame aí. É muito importante, muito importante. Inclusive, eu sempre falo, né? Quando as pessoas me perguntam, Josué, por que bons casamentos acabam? Por que bom? Eu digo porque faltou manutenção. Carro bom acaba porque não faz manutenção. Se você não para o carro para revisão, se você não para o carro para manutenção, por melhor que ele seja, vai chegar uma hora que ele vai parar e, às vezes, para de vez. Entendeu? Então, você precisa fazer manutenção. Ó, nós estamos com pouco like. Deixa eu só dar uma paradinha e dar um like aqui. Você precisa dar um like, ok? Dar um like, por quê? Quando você dá um like e você escreve aqui no chat, o YouTube entende que o nosso canal é importante e leva a nossa mensagem para mais longe. Então, é muito importante que você dá o seu like. Todo mundo dando um like agora. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, essa bolsa aqui, ó, Delícias da Intimidade. Tem uma pergunta, né, Ariante? Para nós já começarmos a falar do que tem aqui dentro da bolsa. Uma pergunta. É certo um casal cristão visitar uma loja de sex shop? Então, na verdade, eu acho que... Eu vou dar a minha humilde opinião, né? Eu acredito assim, pastor. Ó, tô plena aqui. Olha, tô bonita. Brincadeira, eu gosto muito de brincar. Eu acho assim, eu acho... Todo o ambiente, pronto, um supermercado. Nós somos cristãos. A gente entra no supermercado, não tem uma sessão lá só de bebida, de vodka, sei lá o quê, sei lá o quê. Eu não consumo aquilo. Eu não consumo cigarro que tá lá no mercado. Então, tem que ter muito cuidado. Eu não gosto muito do ambiente de sex shop, porque você chega e tem uma parede de pudão de borracha lá. Então, assim, eu acho que é aquela coisa, tudo me é lícito e nem tudo me convém. Não gosto muito da maioria dos ambientes de sex shop. Agora sim, pastor, os produtos, alguns produtos, tem que verificar se tem registro na Anvisa, se tem atestado ginecológico, o que vem nessa formulação? Eu já ouvi várias mulheres que tiveram queimadura genital, que o marido perdeu a ereção, que usou uma bolinha, teve uma infecção. Cuidado, meu povo, cuidado, tá? E é o que você falou, por exemplo, ô Rafa, coloca aí o link da loja virtual da Ariane aí. Coloca aí o link. A Ariane fez uma coisa que eu achei muito interessante, né? Em vez de você entrar num site de um sex shop que te oferece muita coisa que não convém, Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, que não convém, aí ela então selecionou aquilo que está dentro dos limites do bom senso, aquilo que realmente faz sentido, e ela vai explicar pra nós agora, nós estamos já com mais de mil pessoas aqui no nosso canal, e isso é muito importante, porque as pessoas estão entendendo o quanto é necessário nós conversarmos sobre isso, tá bom? Então, Ariane, você quer falar um pouquinho dos produtos agora? Vou falar, mas, ó, gente, nós estamos em mais de mil pessoas, tem 545 likes. O que é isso, meu povo? Clica aí nesse negócio, clica aí, clica aí nesse joinha, deixa o seu joinha aí pra gente que é importante, e não esquece também, se você chegou aqui agora, não compartilhou, compartilha, porque outros casais podem saber. Então, sex shop é pecado? Não, a questão não é ser pecado, a questão é a agressão que aquilo pode gerar no seu genital, na sua relação, né? Pode ser trágico, dependendo do que for. Aqui é um kit, chama Delícias da Intimidade. Nesse kit... Então, mas mostra ele, é o Léo. Acho que eu tenho que levantar, aqui, assim. Não, 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 ele vai mudar a câmera, isso, agora, deixa assim, ó. Sim, Léo, a benção. Então, aqui vem vários produtos, né? Primeiro vem os de higiene mesmo, então, assim, ó, sabonete íntimo e feminino e masculino. Por quê, pastor? A gente, nós, nós produzimos uma secreção chamada smegma, que é aquela secreção amarelinha, fedida, que quando a gente era criança, a gente esfregava e cheirava. Eu falo isso, e eu falo, é assim, o povo, você acaba de rir. Mas aquela secreção, o smegma, ele é uma secreção que faz, realmente, ali quando o corpo produz, ele tá secretando, secretando aquilo. Então, depois de um tempo, ele vai ficar ácido e pode gerar a reincidência de infecção. Então, higiene, lavar. Não pode ser lavado, principalmente a mulher, a região íntima, com qualquer sabonete. Porque muda o pH, pode dar a reincidência de canje, infecção urinária. Esse é um sabonete específico, ele foi estudado em laboratório por ginecologistas químicos pra ter um pH. E, ó, pastor, olha que legal. O masculino, ele tem ginseng e arginina. Então, o sabonete íntimo do homem auxilia na vasodilatação, na qualidade da ereção. Então, ele lava e trata. Sabonete íntimo feminino e masculino. Ah, então aqui tem o feminino e o masculino, né? Exato. Esse aqui é o masculino e esse aqui é o feminino. E olha que legal. Esse aqui, ele tem extrato de arginina, né? E o que auxilia na vasodilatação, no enchimento dos corpos cavernosos. É muito legal. Então, tem a linha de higiene, que vem também um desodorante íntimo aí, pra mulherada deixar a preciosa cheirosa. Vem um óleozinho também, que esse óleo é legal, óleo, pastor, pra massagem, incorporar, um deslizar o corpo no outro. Mas é legal também, né, pra mulher terminou de tomar um banho. Ela desliga o chuveiro, com o corpo molhado, passa o óleo e depois só seca. O corpo vai ficar sedoso pro marido tocar. O marido vai pegar ali na cintura e não fica grudando, não é como hidratante, que fica aquela sensação de cola. É muito legal também. Aí, vai esquentando, né? Aqui tem o gel deslizante. Esse é um lubrificante siliconado. O gel deslizante, eu falo que esse todo mundo tem que ter. Porque esse é o coringa. Toda relação é legal usar ele. Ele pode usar com todos os outros produtos. O que ele faz? Ele é um gel acetinado, aveludado. Ele não é aquele lubrificante à base d'água que fica grudando, assim, ou que fica molhado, não. Ele deixa sequinho, mas desliza. Então, aquela mulher que é extremamente ressecada, que passa o lubrificante à base d'água, mas a garinha tá seca de novo, ela vai usar o gel deslizante. Ele também é o gel, pastor, que usa com a calcinha, com o ovinho, com os outros acessórios que a gente costuma indicar aqui no kit. Gel deslizante maravilhoso. Inclusive, pastor, o gel deslizante pode ser usado também após o banho diariamente. Porque ele hidrata e cria uma película protetora pra cueca ou a calcinha não ficar roçando na partinha, a gente me deixar aquela parte escurecida, agredida, porque agride aquela região. Aí tem o gel beijável. Gel beijável. Esse gel é maravilhoso. Gel estimulante beijável de leite condensado com toque de pimenta. Ele é um gel pra beijo. A boca, pastor, por mais que a gente escove, ela fica com cheiro. Então, às vezes, você escovou, mas tá com um gostinho assim. É boca, gente. Então, esse gel, você coloca ali, ó, no criado mudo, do lado da cama. Você coloca uma gotinha na boca pra beijar a boca, já é maravilhoso. Ele é de leite condensado com toque de pimenta. Mas tem que ser uma gotinha só. Não, esse não é o que vibra. Esse pode lambuzar. Esse pode lambuzar. Esse pode. Porque o beijável, que é o de leite condensado, ele pode ser usado a quantidade que quiser. Só um detalhe. Ele não contém açúcar. Ele não contém glúten. Aí, pode usar no seio, pode usar na região íntima. Ele é pra beijar. Por exemplo, os casais por aí, que praticam as carícias orais, né? O maridão que beija os seios da esposa, passa uma gotinha desse gel, estimula com a pontinha do dedo, ele vai dar uma aquecida, porque ele é térmico. Quando ele aquecer, você sopra. Então, ele aquece, você sopra, dá um choquezinho térmico, você vai lá e beija. E você pode fazer isso nos lábios, pode fazer isso nos seios, na barriga, onde você quiser. Esse é o gel beijável. Aí, tem o gel vibrador. Eita, pastor. Esse aqui é o mais queridinho lá da loja online. Esse gel, ele ativa a libido e potencializa o orgasmo. Esse, que é uma gotinha. Na verdade, esse tem que ser meia gotinha. Ele é bem pouquinho, tá? Ele é um gel que a base química dele é o jambu. Então, o nome dele é gel vibrador. Pastor, como assim, Ari? Não tô entendendo nada. Nós desenvolvemos esse gel, pastor, em ambiente clínico, vendo uma necessidade das mulheres. A gente falou aqui da mulher menopausada, né? Do pós-câncer, enfim. Essas mulheres sem libido, então, você que anda ruim de libido, presta atenção. Sem libido, sem desejo, sem vontade. Essas mulheres sem libido, a gente pensou em você. Quando aplica uma gotinha desse gel na região do clitóris da mulher, normalmente, a maioria das mulheres vão sentir o quê? Bico do C, endurecer, nunca arrepiar e canal vaginal pulsar. Essa mulher vai sentir muita vontade de ser penetrada pelo maridão. Então, gel vibrador é pra excitar, tá? Ele é de sabor também. Então, pode usar pra um beijo, pode usar ali pra uma carícia, mas sempre pouquinha quantidade, viu? E aí vai pra linha masculina, né? Ah, esse aqui, pastor, é bem interessante, ó. Esse aqui ainda é pra mulher, pro casal. Ele é um lubrificante. Aquele é a base d'água, que todo casal costuma ter. A diferença do nosso, aqui pro do mercado, essa linha é exclusiva. Como eu disse, né? Dio, que significa dois, que é melhor serem dois do que um. Esse gel neutro, ele é com extrato de aveia. Então, além de lubrificar, ele hidrata. Ele tem prata coloidal. A gente tem um cuidado bem legal com preparar uma formulação química assim. E vem a linha masculina, pra fechar com chave de ouro. Pra deixar o tudão fortão. Essa linha é fantástica. Aqui é o gel de alta performance pros homens, né? O gel de alta performance é pra uso diário. Então, o homem tomou banho à noite, desligou o chuveiro, seca o tudão, passa no corpo peniano e bolsa escrotal. Ele é praticamente um tratamento, né? Ele tem arginina, catuaba selvagem. Ele auxilia na qualidade de ereção, pastor. A gente já ouve muitos relatos, né? Eu já ouvi muitos relatos de marido que percebeu que tá ejaculando com mais força, que tá ejaculando maior quantidade, que a ereção tá mais entumecida. Eles mandam... As mulheres mandam mensagem lá no Instagram, falando, Dari, ah, o negócio aqui... O negócio aqui mudou. Então, ele é muito legal pra qualquer homem, mas em especial pra homens que querem melhorar a qualidade da ereção. E aí, tem o gel prolongador. Esse é pra ajudar a prolongar. Ele retarda, ele vai diminuir a sensibilidade pro marido brincar um pouquinho mais. Então, esse aqui... Então, quem tem ejaculação precoce, não é que vai resolver, mas pode cooperar. Auxilia muito. Auxilia muito. É isso. Então, teve ereção. Deixa o vidrinho embaixo do travesseiro. Teve ereção, passa uma gota generosa no corpo peniano, tá? Não tampa o buraquinho da uretra pra onde sai a ejaculação. Passa e brinca ali um pouquinho com a mulher de outra maneira antes de ir pra penetração, pra tudo não absorver. E vai namorar. Ele é um prolongador. Ele auxilia bastante. E eu acho que... Deixa eu ver se eu... Ah, e aí tem os... Ah, a calcinha. O oveio. Os acessórios, né? O bullets. Aqui. O bullets. O que que são esses acessórios? Tem gente que fala assim, Ariane, você não trabalha com vibrador? Vibrador é pecado? E, pastor, eu não sou religiosa, mas tem coisa que eu não sinto paz. Sabe? Eu ouvi muitas histórias e assim... Então, tudo que lembra um pênis, tudo que compete com o tamanho do tudão do seu marido, tudo que lembra uma terceira pessoa, eu não indico. Eu não vou julgar, mas eu não indico. Então, por exemplo, isso aqui é o bullets. Isso aqui é muito importante. Todo casal tem que ter um negócio desse. Ele é um massageador, ó. E aí é um controlezinho. Controle. Deixa eu abrir esse aqui. Ele é um controle. E uma cápsula que vibra. Ele é um vibrador? Não, gente. Ele é um massageador. Então, ó, deixa eu abrir assim. É uma cápsulazinha, ó. Menor que o meu dedão, que vibra. Pode usar pra massagear a nuca, as costas, a orelha. Homens que fazem raspagem de próstata. Ou tem inchaço de próstata. É muito legal, durante as preliminares, a mulher fazer uma massagem peniana com a cápsula. Pra gente melhorar essa questão. Alguns fisioterapeutas indicam bastante na fisioterapia pélvica. E o marido vai lá na preciosa da esposa, no clitóris, grandes lábios, brinca ali um pouquinho na preliminar, e depois joga pra lá. Então, é bem legal. Coloca uma pilha aqui. É um massageador. O ovinho, né? E tem o colar também? Tem o colar. Deixa eu ver se o colar veio. Tem uma irmã falando do colar aqui, ó. Até a landesa. O colar não veio. Não. Não veio. Tem uma irmã falando assim, ó, comprei o kit e tal. O tal do colar é uma benção. Mas, ó, não tem o colar, mas tem a calcinha. Eu não vou abrir a calcinha pra explicar. Vocês podem olhar lá na loja online, mas a calcinha, ela tem um anel de pérolas, ó. Vou mostrar só assim. Esse anel de pérolas aqui, gente, isso é muito legal. Ó, a dica é, a mulher vai passar o gel eslizante no anel, vai passar no tudão e vai passar nela, pra não beliscar, pra não puxar. Então, a mulher vestiu a calcinha, ela amarra dos lados, cabe em qualquer cintura. Quando o marido for colocar o tudão na preciosa, o tudão vai ser massageado nesse anel. Então, vai dar a mesma sensação da massagem das pérolas. Dá uma sensação de estreitamento, costuma dar muito prazer pro maridão. Só tome o cuidado de lubrificar bem, pra não incomodar. Mas tem lá na loja online, a gente envia pro Brasil inteiro. O ovinho, ó, esse ovinho, abre pra gente? Deixa eu abrir ele aqui. Esse ovinho, pastor, é o que eu falei do marido que viaja, né? É bem legal isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. É bem legal, pra esposa massagear o marido. Sabe uma coisa que a pornografia fez? A pornografia, ela, infelizmente, levou o sexo muito pro genital. Pênis, vagina, força, pressão, velocidade. Genitalizou o sexo. Agora, se a gente for pra um âmbito bíblico, como que o sexo começava? Beija-me. Primeiro cântico, um cântico, um, dois, né? Beija-me com os beijos da tua boca, melhor são teus beijos que o vinho. Era o beijo, era o toque. Então, pra trazer esse sexo pra um âmbito mais de conexão e de prazer, isso aqui é uma das coisas legais, ó. Isso aqui é um ovinho, abrindo aqui pra vocês. Ele é um massageador, ó, Cyber Skin, ele é um, ó, ele estica. Então, a mulher vai colocar o gel aqui dentro, vai vestir o ovinho lá no tudão do marido e vai massagear o marido. Então, dá pra fazer várias manobras, né? Dá pra fazer umas manobras bem legais. Eu ensino bastante às mulheres algumas coisas lá nos eventos, enfim, nas palestras, no SOS também. E é bem legal. E aí, dá pro marido massagear a esposa também. Então, o marido vai vestir aqui na mão dele, ó. Coloca o gelzinho, vai lá, grandes, pequenos lábios. É uma sensação bem gostosa e é uma troca de estímulos. Então, tira aquela coisa do vucu-vucu e conecta o casal no outro. E é um sexo gostoso, diferente, com santidade, mas com prazer, que é o que Deus deseja que o casal tenha. Exatamente. E aí, se você quiser adquirir, meu pessoal tá colocando aí, fale do gel beijável de Aroeira. Ah, isso tem seguidor aqui. Ó, quero só pedir mais uma vez, você que tá aqui, tá vendo como eu e o pastor estamos entregando conteúdo, inscreva-se aqui. O pastor Josué, ele tem deixado, eu sou aluna do Devocional, né? Filha do Devocional, eu vejo os Devocionais. Então, ele tem Devocionais, esse canal aqui tem muito conteúdo. Quando você se inscreve aqui, ativa o sininho, você tá validando esse ministério. É verdade. O ministério é uma família, é um ministério que tem transformado muitas casas. Então, inscreva-se aqui. O gel beijável de Aroeira não veio, mas ele é um gel beijável também, ele tem extrato de Aroeira pra deixar uma preciosa mais apertadinha, né? Ele vai auxiliar naquela coisa do estreitamento, mas ele é um gel que pode ser usado pro beijo e é uma delícia. Agora, tem algo aqui, pastor, que é lançamento, viu? Esse aqui acho que a maioria não conhece. É muito legal, é uma vela. É uma vela beijável de massagem. Então, ela é uma velinha que quando acende ela aqui, o que ela vai fazer? Ela dá um cheiro no ambiente e vira um óleo. Só que ela não tem parafina, então ela não queima, ó. Olha que legal. Que legal, hein? Ela não queima, é. Aí você pode ir lá nas costas do marido ou nos seios da sua esposa e pingar, porque não queima. Ela fica morna, mas não queima. Aí você espalha, pinga lá, espalha e pode lamber, beijar, porque é sabor de morango. Interessante, hein? É bem legal, ó. Cheirosa ela, é bem legal. Tinha até essas coisas aqui, Léo? Essa é a novidade. Ih, Léo. Vamos dar de presente um. Uma velhinha pro Léo. Pronto, essa é dele. Pode levar. Põe fogo no parquinho lá. A Jéssica vai gostar, hein, Léo? É bem legal. E assim, pastor? Isso aqui é interessante. Isso aqui é um problema que muitas mulheres no SOS pedem ajuda. Como reconstruir uma vida sexual após o adultério? Porque muitas falam, olha, na hora do ato, eu começo a pensar na outra. Será que ele fez isso? É, isso. Ou então, como ele fez isso comigo, né? O que ele fazia com a outra? É, é. Assim, a questão do adultério, é sempre bom lembrar que o adultério... Pode falar. Só, tem as pessoas aqui falando pra mim aqui pra gente sortear alguma coisa. Vamos escolher um produto e a gente vai sortear, então. Bora sortear. Um bullet? Esse aqui que eu falei tanto ou um gel... Eu acho que o pessoal... Gel beijável. Vamos... Quanto custa essa calcinha aí? Tá, você lembra de cabeça? A calcinha? A calcinha é uma boa. É, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma velinha e uma calcinha aí. Perfeito. Desde aí. Pronto. Aí vocês vão colocar aí... Vamos colocar hashtag... Vamos colocar... O que que a gente coloca? Hashtag o quê? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu pensar. Primeira coisa, eu acho que pra sortear os dois, gente, pelo menos mil pessoas aqui. Tu já compartilhou? Quem compartilhou, coloca um joinha aqui. Se chegar a mil pessoas, eu sorteio até uma terceira coisa, vou sortear um livro. Pronto. Olha aí, olha aí. Vou sortear um livro. Tô calcinha. Liga pro seu marido agora, fala pro marido. Entra aí que a gente precisa... A gente precisa alcançar aqui mil pessoas no YouTube, certo? Entra aí pra gente sortear. Vamos sortear. Isso. E aí vai ser legal. Aí você vai colocar assim, ó. Eu gosto de sexo. Coloca aí eu gosto de sexo, tá? Eu gosto de sexo. Boa, boa. Hashtag eu gosto de sexo. Pronto. Você escreve isso aí que nós vamos sortear a partir disso aí. Eu gosto de sexo, tá? Isso, boa. Hashtag eu gosto de sexo. Boa. E aí nós vamos sortear no final. Então, vamos lá. Vai enviando o link pra sua amiga, pro seu amigo, pro seu irmão, pra sua irmã. Entendeu? Aí, o pessoal tá colocando. Se chegar a mil pessoas, vai ter sorteio até do livro. Já pensou que legal? A gente vai sortear um terceiro produto aqui. Olha, olha. Vamos, compartilha. E quem já foi compartilhando, deixa o joinha também pra gente saber que você compartilhou, tá? O like também, quem não deixou. Eu falo o joinha no chat, mas deixa lá também o like, ok? Isso. Então, essa questão de adultério, meu povo, é uma questão muito delicada, né? Vamos primeiro entender que quem sofreu essa situação sofreu uma decepção similar dentro da psicologia a um luto, a uma morte. Naquele momento, de fato, na maioria das vezes, morreu ali a admiração e a confiança momentaneamente, mas morreu. Então, sentir-se traído, sentir-se apunhalado pelas costas é um luto. A primeira coisa emergencial é como se essa pessoa estivesse sangrando. Sofreu um acidente, uma facada, ela tá sangrando. Ela tá sangrando emocionalmente. Ela precisa emocionalmente de uma UTI emocional. Então, ela vai precisar de cuidados específicos espiritual, né? Que é o pastor, o líder e a psicoterapia, o psicólogo, talvez o psiquiatra, ela vai precisar cuidar das emoções e do espiritual. Porque isso aí, pastor, tá coladinho ali, ó. Então, essa pessoa vai precisar se cuidar. Ah, mas eu sou a vítima. É por isso mesmo. Mas eu causei, eu fui a pessoa... Tem que cuidar os dois. Ok? Então, a primeira coisa é cuidar do emocional. Não tem como trabalhar uma questão de libertação sexual, de cura sexual com uma pessoa que sofreu um adultério se ela está emocionalmente hemorrádica. Se ela tá sangrando, ela precisa primeiro se cuidar. Tá bom? Agora, e o sexo? A primeira coisa é que você vai ter que derrubar um gigante em cada relação sexual. Qual que é o gigante? As perguntas que não tem resposta. E mesmo que tenha, essas perguntas não podem fazer parte do sexo. Porque aqui, ó, vai vir a pergunta assim, será que ele fez isso com ela? Será que... Será que... Deixa eu te falar, ei, psiu. Você vai precisar silenciar essa voz. Então, para e silencia essa voz. Abre o olho, olha pro seu marido lá com ereção, visualiza ele, né, olhando pra você, você tocando ele. vivencia o sexo no sexo. Não vivencia o corpo presente e a mente pensando na traição. Você vai precisar travar uma guerra e você vai vencer essa guerra. Então, não permita mais que você esteja no sexo conversando com o assunto da traição. Essa conversa inconsciente ou silenciosa com o assunto da traição não pode mais participar do sexo com você. Quando você estiver no sexo, e aí é legal, assim, existem várias técnicas que a gente ensina. Uma delas, eu vou deixar aqui. É legal você criar uma frase, né, a gente chama de frase de gatilho. Então, tipo, um exemplo, eu estou aqui, eu vou ficar aqui. Então, se você tá ali no sexo com o seu marido, ele escolheu você, você escolheu ele, é sua família, entendeu? A restituição também acontece através do sexo. Eu lembrei da Nath, né, a Nath Pinheiro. A Nathalie fala, né, que na história dela, que durante todo o processo de dor, Deus falou com ela, tem relação com ele. E ela falou, mas como assim? Ele teve com um monte de mulher e Deus falou, vai. E ali foi uma das portas de restituição pro casamento dela. não desistem. Não pense assim, também não vou fazer, porque ele vai ver, ele me paga. Não, isso é moeda de troca. Então, procure ajuda emocional, mas decida silenciar o assunto da traição durante o sexo. Durante o sexo, você tá fazendo sexo, meu filho. Vá beijar, sentir. E uma outra coisa errada que eu acho também, que as mulheres pensam que vai resolver, é querer saber os detalhes do que aconteceu. Eu tenho dito que o adultério em si já é vergonhoso pra quem comete, pratica e muito doloroso pra quem foi traída, pra quem foi traído. Então, o problema em si já é doloroso e já é complicado. Mexer com os detalhes é só piora, é jogar pimenta na ferida, entendeu? Então, acho que é desnecessário. se você já soube o necessário que você queria saber, não mexe mais nisso. Isso mesmo. Porque quanto mais você mexe, mais você arranha, às vezes, um processo de cura que já estava quase que cicatrizando. Aí você vai lá, coloca a unha, volta tudo no início e aí tem que recomeçar o processo. Então, melhor coisa, você já soube o que queria saber, já falou, já acabou. Acabou. Vamos pra frente. traição é lixo. Quem mexe no lixo se relaciona com ele. Exatamente. Por mais que doa, a pior pessoa pra você conversar sobre a traição, a pior pessoa pra você conversar sobre a traição é quem cometeu a traição. Comece com o seu psicólogo, com o seu pastor, mas não fique perguntando que você fez tal coisa. Não, não pergunte. O que o pastor falou é muito sério. Não queira saber detalhes. Viu? Tá bom? Eita, gente! Vamos lá, uma outra pergunta aqui. Olha que legal! Tem uma galera aqui. Quem compartilhou aí, hein? Quem já deixou o like, o joinha? Cadê o like de vocês, meu povo? Quero ver aqui. Cadê o joinha de vocês? Eu já deixei meu joinha, viu, pastor? Ah, ótimo. Aqui, já deixei meu joinha. E nós já batemos mais de mil pessoas. Que legal, que legal. Eu acredito que várias pessoas têm que buscar as crianças na escola, aquela coisa toda, né? Isso, isso. A gente entende perfeitamente. Não, mas muito legal. Olha só, tem uma pergunta aqui, ó. É normal me frustrar porque a esposa só quer ter relação sexual uma vez na semana? É normal se frustrar, sim. É normal ficar irado. Brincadeira. Ó, a Bíblia diz iraivos, mas não pequeis. Falei certo, pastor? É isso? É isso, é Efésios, capítulo 4. Ó, deixa eu te falar. Você pode se irar, amigo. Tem coisa aí, tá ruim o negócio. Vamos melhorar, né? É. Assim, não existe uma regra pra frequência, mas a gente, dentro do ambiente clínico e dentro dos estudos, das pesquisas, né? A gente sugere pra um casal saudável que tem menos de 60 anos de idade ali, no mínimo, no mínimo, três relações sexuais por semana, no mínimo, né? Então, em sete dias, no mínimo, três. Pode fazer todo dia, como eu já disse, não desbota, não relaxa, não cai. Pode, pode fazer. Não gasta, né? Pode fazer todo dia. Mas no mínimo, três. Se essa mulher quer uma vez por mês, primeira coisa, você vai pegar na mãozinha dela e vai marcar o médico. Porque sempre que uma pessoa tá com uma libido muito baixa, com a frequência sexual ruim, a primeira coisa era o médico. É uma vez na semana, tá? Uma vez na semana? É. Mas tá fraca ainda, né? Depende da idade, depende se tem patologia associada, depende se tomar alguma medicação, mas mesmo sendo uma vez na semana, tá fraco. Assim, com muito carinho, observa o cenário, se é pós-parto, se tem uma depressão envolvida, se tem uma patologia, uma doença, né? Mas se não, procura ajuda. Eu acho legal assim, tá com uma frequência sexual ruim, primeiro passo, ir ao médico. Pra gente ver vitamina D, tem uma série de vitaminas B12, tá bom? Tem que ver como tá esse organismo. Também é importante, pastor, no médico, ver questões hormonais. Descartou questões orgânicas, tá com a saúde em dias. Então, a gente vai pra questão ali mesmo de exercício físico, né? Isso tudo. A gente vai pra questão genital. Como que tá a sensibilidade genital? Como que tá a consciência vaginal, né? Tem mulher que não tem consciência vaginal. Eu ensino no papo calcinha. E eu melhorar isso, hein? Papo calcinha. Ensino umas coisas lá pras mulheres. Mas e aí, tem os produtos também que auxiliam a melhorar a frequência, viu, pastor? A Débora aqui diz que tem vontade todo dia. Ô, Glória! Minha filha, fique calada, que está mais em extinção. Está mais em extinção do que o Mico Leão Dourado querer todo dia. É verdade. Vem que é quieta, minha filha. Brincadeira. Mas frequência é uma coisa séria, viu, pastor? O casal tem que alinhar ali a frequência, porque é normal o casal querer ter diferentes vontades. O marido querer mais, a mulher menos, ou vice-versa. É normal. Dificilmente, né? Dificilmente não. É raro. Não é difícil. É raro. Raro. O casal querer da mesma frequência. O que pode acontecer é que às vezes essa mulher ou esse homem está cedendo a frequência do outro para satisfazer, mas não está com aquele ânimo todo. Então, o que fazer? Procurar ajuda mesmo, né? Primeiro, como eu disse, descartar questões orgânicas e depois procurar ajuda para esquentar aí. Melhorar a frequência. E aí, agora tem o seguinte, né? Eu tenho dito... Esses dias eu disse para o marido, né? Falei, cara, se for para ter relação sexual todo dia, mas eu faço a comparação do fast food, do drive-thru e com um jantar bem elaborado. Eu falei, olha, um lanche rápido, vez ou outra, eu também como. Eu acho que é legal. Vez ou outra, você vai no McDonald's, passa um drive-thru lá, pega um lanche. Rápido, tudo bem. Agora, todo dia... Não, adoece. Não é legal. Então, eu falei assim, eu duvido... Até eu falei para esse marido, eu duvido que todo dia você tem relação sexual bem elaborada. Não tem como, entendeu? Eu falei, então, cara, é o seguinte, você tem que trocar uma ideia com a sua esposa para vocês encontrarem uma frequência que seja bom para ela e para você. Primeiro, sua esposa tem duas crianças, entendeu? E uma esposa com duas crianças, ela não tem cabeça como você que só pensa nisso, pô. Entendeu? Ela tem que pensar em você, no cuidado de você, nem sexualmente, no seu cuidado, no cuidado das crianças, depois ainda vai vir as visitas, depois tem que ir para casa, depois... Então... A vida dela com Deus, o estudo. E a maioria das mulheres são assim. Então, eu tenho dito para os homens, vocês têm que buscar, não é, uma frequência que seja boa. Pensa em outra coisa, pô. Exato. Pensa na Bíblia, pô, também. Pensa em um bom livro, um bom filme, pensa em outras coisas, no trabalho, sei lá, entendeu? Porque outro dia, eu acho que foi até aquela que fala de sexo lá, que você fez o curso com ela no início, como é que chama ela? A Kátia, a Kátia, a minha amiga, a Kátia. A Kátia da Kátia. Um dia eu vi, acho que ela falando assim, né? Que um cara que quer sexo todo dia e duas vezes por dia precisa de boleto para pagar. Ele precisa de um boleto para pagar. Gostei. Eu até acrescento uma coisa que eu penso, né? O homem que quer sexo todo dia, ele, não estou falando que é, mas ele pode ter compulsão, pode ter sinais de compulsão. Tem que avaliar, tá bom? Não estou aqui diagnosticando, mas pode ter uma compulsão. Porque tudo aquilo que eu dependo daquilo para ser feliz e essa dependência não é Deus, é algo, é um movimento, é uma pessoa, pode ser fruto de um adoecimento emocional. Então, peraí, você quer sexo todo dia? A pergunta que o Pastor Josué fez é a melhor. Você faz com qualidade todo dia? Será que essa mulher chega ao orgasmo todo dia? Ou será que essa mulher faz porque não aguenta a pressão psicológica do marido? Exatamente. Então tem que ter equilíbrio. Aí, né, Ariane, fica o blefe, né? Fica, faz de conta o que eu estou sentindo, vai. É. E para esse cara acabar logo, vai. E aí é ruim. É ruim. E outra, tem como ele descarregar essa energia sexual de outra maneira, tá? Volto a dizer, tá? Igual alguém ficou viúva, aconteceu alguma coisa, tinha uma vida sexual ativa, de repente a vida sexual parou. Gente, não morre. Não vai morrer, querida. Tu vai sobreviver. Eu respondi até uma pergunta sobre isso lá no Instagram. Deu que falar, vá descarregar essa energia sexual, vá para a academia, vá pegar peso, vá correr na esteira, entendeu? Todos os dias, faz exercício físico, vá descarregar essa energia sexual, tá? A ciência vai trazer estudos que comprovam isso, que a energia sexual, o desejo sexual, ele pode ser descarregado em atividades físicas de forte impacto. Então, vai para uma esteira aí que vai dar tudo certo. E focar em outras coisas, porque tem tanta coisa boa para a gente pensar. Eu gosto de um bom livro, por exemplo. Eu gosto de escrever. Um podcast como esse, né? É, um podcast como esse. Vai ouvir uma coisa legal. Porque você tem que, às vezes, tirar o foco. Exato. Você fica encucado, 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 aí você fica chateado, chateia esposa. E a vida não se resume em sexo, né? Não mesmo. A vida tem muitas outras coisas. O sexo tem que ser a cereja do bolo, né? A celebração do que aconteceu na semana. Exato. E, por exemplo, esses dias, acho que foi hoje até, nessas perguntas que enviaram na caixinha, uma senhora disse assim, pô, meu marido, quando faz sexo comigo durante o dia, ele não quer fazer à noite. Ela falou pra mim, pelo jeito que ela queria... De dia e à noite. De repente, no dia da semana que ele se relaciona, de repente, ele gostaria de se fazer de dia e à noite. Em períodos diferentes. Agora, eu falei pra minha senhora, como é que vocês estão fazendo sexo? Porque eu acho assim, na minha opinião, quando um casal faz sexo pra valer, é como comer. É, fica saciado. Você fica saciado, daqui dois dias a gente volta, entendeu? É aquela coisa de você ir num restaurante japonês, que eu gosto muito e você se satisfazer bem e falar, agora só domingo eu vou estar aqui. Isso, exato. É porque foi tão bom, é tão assim. Agora, é claro, se a pessoa faz mal feito, fica sempre com a sensação que tá faltando. Então, tem que voltar à noite, né? É isso que eu falei pra ela. Será que vocês estão fazendo direitinho, como deve? É. Entendeu? Agora, entra uma coisa também. Às vezes, esse homem também, não é por maldade, tá, pastor? Eu falo com muito carinho. Mas tem muitos homens que acham que tá fazendo um sexo maravilhoso, porque aprendeu lá com a pornografia, acha que é aquilo. E a mulher, ela não sabe dizer que tá ruim ou que ela tá se sentindo ousada. Então, a mulher vai levando ali 10, 15, 20 anos e o sexo tá ruim. Olha aqui, ó. Você falou uma coisa que eu tava tentando lembrar da pergunta e a Rafa colocou aqui, olha o que ela diz aqui, ó. O esposo gosta de me bater e enforcar na hora do sexo. Antigamente, assistia pornô. Tem ligação com isso? Claro. Eu ouvi alguém dizer, não sei se é verdade, que uma imagem pornográfica pode levar pra se apagar totalmente do seu cérebro, da sua mente, 30 anos. É verdade. É muito triste isso. É muito triste isso. Aí ela falou que o cara bate nela e tenta... Eu sei que ela tá falando de enforcar. A gente sabe que é um tipo de... É BDCM. Exatamente, é. É, mas assim, isso aí, eu respeito muito. Eu sei que isso aqui, nossa, esse assunto dá o que falar. Até uma vez eu postei sobre isso e deu um problema. Mas eu vou dizer pra você, com muito carinho, né? Eu acredito no que a Bíblia diz. Pra mim, é negociável o que a Bíblia diz. E, biblicamente, eu entendo que o sexo, que na minha fé foi criado por Deus pro casal, é um momento de cumplicidade e prazer. Só que o prazer não vale qualquer preço. Não é o prazer a qualquer custo. Não é o prazer que me sacie pronto e o outro tem que me servir. Isso não é bíblico, porque é mútuo, né? É dois que se tornam a sua carne. É pra ser uma troca. Então, muito cuidado com tudo aquilo que gera pro outro agressão física ou emocional. Tá? Então, tem homem, por exemplo, que quer forçar um sexo anal. Tem homem que quer forçar a mulher, como lá a gente falou no começo, ter relação com outro cara. Tem homem que quer bater, peraí, quer puxar. Até que ponto isso tá em comum acordo? Até que ponto isso tem prazer pros dois? Até que ponto vocês sentem paz nessa prática? quando parte pra uma agressão com risco de vida, né? Como aparentemente esse tipo de situação e ele quer enforcar, ele precisa de um tratamento. Ele pode ter uma parafilia, ele pode ter uma situação de uma disfunção emocional. Tem que investigar e tem que procurar tratamento, tá? Porque isso pode acontecer um acidente. Exatamente. A gente pode encontrar várias histórias na internet de acidentes que aconteceram durante o sexo e pessoas foram a óbito. Tá bom? É muito, mas é muito sério isso. Tem que procurar ajuda, ok? E tem uma outra pergunta que eu acho que é muito interessante a gente ajudar essa pessoa aqui. Cadê? Meu marido não me satisfaz. Sendo assim, sendo assim, eu mesma me masturbo pensando nele. É pecado? É porque na verdade, assim, o que você acha que Deus se alegra mais? Vamos colocar assim, tá? Só pra uma percepção, pra uma reflexão, desculpa. Deus se alegra mais de ver você e seu marido tendo prazer ou você sozinha? Por mais que você esteja pensando nele, sexo é um ato pra ser dois, pra ser mútuo. Não é saudável que você se asseie sozinha. Na mesma velocidade que você se masturba, se esfrega, se lá estimula o seu corpo, o seu clitóris, você pode conduzir ele pra fazer a mesma coisa, né? Você pode ensiná-lo o que te dá prazer, da maneira, da intensidade, na pressão que te dá prazer. Talvez vai ser, inicialmente, um pouco constrangedor você ensinar pra ele como você gosta e como te sacia, mas vai ser um momento, né, como eu falo, um antitetânico, uma injeção que vai tratar, que vai prevenir ali um divórcio. Então, sim, eu acredito que seja prejudicial, sou contra a masturbação, não acho a masturbação algo saudável. Eu sugiro que você chame aí o seu marido, né, ali no momento sexual, coloca uma música, coloca meia luz e fala, hoje a gente vai fazer um amor diferente. Então, pega a mão dele e vai conduzindo a mão dele na intensidade, na velocidade, no local que te dá prazer. Mas que não seja você sozinho. Então, ela fala assim, meu marido não me satisfaz, mas o que que ela entende, né, de um marido que satisfaz? O problema é as pessoas, é o que eu falo, é não estudar, não ir buscar, e tal. Eu acho que ela deveria pegar, por exemplo, esse livro aqui, Sexual de Barro, pegar o seu livro, pegar aquele livro entre lençóis, entendeu? E ler, não é? Pegar vídeos seus, te acompanhar, ler, assistir junto. Porque, às vezes, o cara, ele não sabe, porque a mulher nunca falou abertamente. E tem mulher que não conversa abertamente. Ela dá assim, indireta, é, não sei o quê. Não, a gente tem que sentar e trocar uma ideia, conversar, falar, entendeu? Vamos buscar uma ajuda, vamos bater um papo, vamos fazer uma consulta. Então, eu acho que se satisfazer, se masturbando, é se conformar a um problema que é resolvível. Dá pra gente resolver. E ficar sempre com a sensação de insaciado. Porque o que é melhor? Uma mão ou um corpo? Um corpo do seu marido, lá, com perfume, com gemido, com sussurro, temperatura, né? E só uma coisa, pastor, que me ocorreu aqui. A gente falou desse ex-casamento, que é uma oportunidade de você viver essa experiência de cura e transformação em todas as áreas, não só na sexual. O pastor José falou dos livros, eu falei do Papo Calcim, do Papo Cueca também, que é essa aula. Mas tem também o Método Mais, que também é um curso que eu e o pastor José construímos, Método Avançado em Intimidade e Sexualidade. Eu não sei como está o link, não sei se está fechado, normalmente fica fechado. A gente tem uma turma linda. Mas parece que agora o Sexo Mais está recorrente, não está? Está perpétuo, né? Então pede aí para o Fabrício. Porque é um curso, é incrível, né? São várias aulas, são aulas compactas, inteligentes, onde você assiste aula por aula lá, tem ferramentas, é bem legal, você dá muita risada, você vive uma experiência muito legal ali, e lá a gente ensina muito sobre isso, sobre a desconstrução de padrões sexuais medianos, pornográficos, e a construção de um padrão sexual de êxtase, prazer e intensidade, né? É bem legal, é bem legal, tem muita técnica lá. E é o que eu falo, o que o casal não pode é se conformar, se conformar com uma vida sexual pequena, medíocre, sem expressão, sendo que a gente tem hoje, por exemplo, às vezes as pessoas, uma coisa que a gente poderia até também abordar aqui, meu marido perdeu a ereção, ou está com disfunção erétil, então acabou, mas não acabou. Hoje, por exemplo, hoje tem prótese peniana, e eu conheci um pastor amigo que já estava com uma certa idade e tinha disfunção erétil, ele usava prótese. Olha, eu tenho um querido amigo, o doutor Eduardo Bertero, ele é um dos médicos número um no Brasil em cirurgia de implante de prótese peniana, tem alguns, doutor Cristiano Estivalete, tem vários médicos aí que Deus me deu a graça de ouvi-los e aprender com eles. Hoje, o homem, ele tem que entender duas coisas, pastor. Primeiro, ele não precisa do pênis para fazer sexo, é legal e é importante, vai ativar a masculinidade dele, mas não pense assim, eu não vou para o sexo porque eu tenho medo de passar vergonha. Ô, Léo, você tirou ela aqui na minha imagem e não está aparecendo ela. Será que está? Está? Ah, pronto. Vai aparecer aí. Então, assim, o homem às vezes pensa assim, pastor, eu não vou nem tentar o sexo porque se eu tentar e falhar eu vou passar vergonha, então eu não vou nem procurar, vou correr dela. Aí o cara fica correndo da mulher. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, homem, se você não tem tido ereção, se você está ejaculando muito rápido e por isso está deixando de fazer sexo, lembra, Deus te deu língua, dedo, mão, cotovelo, criatividade. Vá fazer sua mulher ter prazer e muitos homens quando entendem esse virar chave, às vezes vai para o sexo, pastor, e não costumava ter ereção, mas vendo a mulher ali, ele estimulando a mulher, vendo a mulher excitada tem ereção e consegue ter relação. Então, não espera ter uma ereção para ir fazer sexo. Se você tem uma disfunção, vá, tendo ou não ereção e comece a estimular e deixa fluir que pode fluir uma ereção, ok? Agora, Ari, tem uma disfunção erétil por conta de uma patologia. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, né, pastor, não tem só as medicações por ingestão, cialis, cilinofila, não. Hoje em dia, tem medicação injetável. Então, tem uma medicação que aplica direto nos corpos cavernosos, né, intercavernosa, que fica o tudão lá, bem legal. É claro que é uma medicação de âmbito clínico. Tem os procedimentos cirúrgicos, né, de implante. Tem cura, tem cura. Procura ajuda, gente, procura ajuda. Tem solução, tá? Não fica aí vítima do, ai, só, como que eu vou fazer sexo se eu não tenho ereção? Hoje em dia, só não tem solução pra amputação. Então, se amputou, porque teve uma situação de saúde, amputou o pênis, aí você vai ter que usar mesmo só a língua, o dedo. Mas, se tá aí, se tá aí, tem outras oportunidades, né, de... E vamos fechar com a pergunta que o cansaço entre o trabalho, família, igreja, às vezes faz com que a frequência caia. Tem alguma dica? Aí é uma questão de gestão de tempo mesmo, né? gestão de tempo e a criação de regras, né? Voltamos a dizer, sexo bem feito, sexo gostoso, toda relação sexual vai ser de extremo prazer pros dois. Não, né, gente? O que é isso? Não é uma verdade, é uma mentira. Às vezes vai ser uma rapidinha pra um e pro outro vai ter mais prazer, às vezes vai ser uma rapidinha pros dois, mas cria a regra. Eu sempre digo, pelo menos uma vez por mês o casal tem que fazer o boleto do sexo. Por onde eu passo, eu falo desse boleto, quando eu lembro, né? Então, assim, você tem vários boletos pra pagar, tem que ter um, no mínimo, pode ser uma vez por semana, mas no mínimo uma vez por mês, a noite de sexo inesquecível. Aquela noite, que aquela mulher vai ficar assim, ó, então a gente indica o quê? O boleto do sexo, estipula a data e o valor, tem que ter a data fixa e o valor que vocês vão investir naquela noite. O primeiro mês, o marido faz tudo, o marido vê se vai ser no hotel fazenda, se vai ser no chão da sala, o quê que vão comer, onde vão deixar as crianças, o marido cuida. No mês seguinte, a mulher cuida de tudo. Sempre lembrando, pastor, que essa noite, essa noite, uma vez por mês, assim, daquela coisa bem feita, tem que ser num local diferente. Esse negócio de fazer sempre na cama, não dá. Então, e tem os produtos, né? Que dá uma esquentada no negócio, que dá uma melhorada, mas, ó, fato é que tem que ter uma coisa diferente ali, de vez em quando, uma novidade, uma velocidade, um movimento, uma massagem, tudo isso esquenta, ativa o clima, atrai, melhora a frequência e, claro, ativa o desejo, né? Porque o que é bom, aquele restaurante bom que a gente vai, não quer voltar? Aquela comida gostosa, você não tem vontade de voltar naquele lugar para experimentar? Porque te gerou o quê? Prazer. Então, pensa nisso, você que está aqui, quero até repetir, aqui é um canal que tem gerado cura, você que está aqui conosco e ainda não se inscreveu, essa risada é inconfundível, pastor, a Rosana falando da minha risada, você que não se inscreveu ainda, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho, deixa também os comentários, né, vai ficar salvo, pastor? Vai. Deixa aí um comentário, marca alguém, comenta se foi bem, se você acrescentou na sua vida, né, mas é evoluir, é trazer algo bom aí.